Eu prefiro ficar sempre com aquela denominação básica, antropológica, que cultura é o engenho humano. O que um homem inventou é cultura. O que um homem não inventou é natureza, que está aí à disposição. Ele entrou no SESC no primeiro dia de novembro de 1968, há exatos 55 anos. Se tornou diretor regional do SESC São Paulo em 1984 e durante todo esse tempo que esteve à frente da instituição, defendeu a formação da sociedade através do acesso ao conhecimento, inaugurando a grande maioria das 40 unidades da instituição e com um orçamento generoso. Retirou as catracas para o livre acesso aos espaços de convivência e com isso integrou também públicos e propostas artísticas, sociais e esportivas. Mas por que você tem junto uma piscina e ginásio de esportes? Porque é super importante para nós a atividade física também. A tribo dos culturettes, a turminha que gosta só de ver exposição, ver teatro, música. Precisa de vez em quando ver que tem gente que tem que correr, tem que entrar na piscina, tem que fazer exercício, tem que suar um pouco. E o contrário é a mesma coisa. Focou na igualdade, deu qualidade de programação a comerciários, suas famílias e ao público que frequentava as unidades. Deu oportunidade a quem não tinha. Seu tom humanista, nas ações e até mesmo no doce e sereno tom de voz, se espalharam por toda a rede, de gerentes a usuários. Muitos dizem que sem ele será muito difícil. Muitos dizem que agora somos nós as sementes que ele plantou. Muitos dizem que ele foi o maior ministro da cultura, sem de fato ocupar o cargo. Mais do que um modelo de gestão a ser copiado, realizou sonhos e tornou outros mundos possíveis. Ele foi um dos maiores parceiros do nosso programa e continuará sendo através de uma usina potente chamada Sesc São Paulo. O Metrópolis de hoje presta uma homenagem e reverencia o diretor Danilo Santos de Miranda com momentos muito especiais que tivemos com ele nesses 35 anos. Obrigada, professor. Não se faz uma transformação efetiva de uma sociedade sem a participação efetiva da cultura e da educação. Todas as questões relativas, o suporte, o financiamento, a infraestrutura, toda a questão relativa à formação de quadros, tudo depende em grande parte dessa falta de uma visão clara da importância da cultura e da educação, componentes de uma mesma realidade, insisto, para que possam de alguma forma transformar e ajudar a mudar o país. O Sesc é uma instituição que é mantida pela contribuição das empresas e fazem essa contribuição baseada na folha de pagamento, ou seja, no seu quadro de funcionários, nos seus empregados. A vocação desse espaço é uma vocação, digamos, muito aberta e eclética. Ela pretende ser, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contato, de encontro, encontro seja entre as pessoas, encontro com manifestações, as mais variadas, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem, de evolução, das pessoas terem contato com alguma coisa que ajude a entender melhor a vida. Nós temos compromisso com a pauta imensa, cumprindo o objetivo da instituição em todos os campos do bem-estar social, vai da cultura, do lazer, do esporte, da recriação, vai da alimentação, vai da educação não formal, que é essencial para um país como o nosso, vai para a formação da cidadania, vai para muitos elementos vitais, e há um reconhecimento imenso da presença da nossa instituição, no caso específico do SESC em São Paulo. Além de formar o gosto das pessoas para, digamos, usufruir dos bens culturais, ou seja, ouvir música, comprar disco, ler livro, enfim, usar computador, além de tudo isso, que é uma coisa educativa importante, a nossa preocupação é no sentido de formar criadores, gente que sejam capazes de compor, gente que tocar. Então nós temos aí toda uma série de oficinas, workshops voltados para esse lado, né, da criação. É uma instituição voltada para o bem-estar social, para a promoção do indivíduo, é um projeto de educação. Eu costumo dizer que o SESC realmente é um projeto de educação, educação permanente, educação no sentido amplo, educação através da cultura, através do lazer, através da ocupação adequada do tempo livre, onde a questão cultural tem um papel prioritário, fundamental, porque é o único processo que realmente transforma, que muda as pessoas. O Metrópolis de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã no mesmo horário, e se você quiser, tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Acredito que nós temos um papel, uma função, uma responsabilidade, e, portanto, é fundamental que a gente tenha consciência dela e vá atrás, seja ela um sonho, seja ela uma realidade, mas o importante é ir atrás, buscar a melhoria para si mesmo e para todos, para si mesmo e para todos, sempre. Essa é a minha frase final. Não acabou não! Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!